Oi, gente! Então, eu vou fazer esse vídeo hoje sem maquiagem, porque minha pele está pedindo um arrego, um socorro. Então, eu fiz um skincare hoje, vou deixar essa pele sem maquiagem. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre os três anos da minha prótese de silicone. Pra quem me acompanha há bastante tempo, sabe que eu tenho prótese, e ela é pequenininha, não é mesmo? Por isso que ninguém nota. Mas hoje eu vim falar pra vocês as minhas considerações de três anos, o que mudou, né? Deixa eu ir lá pra cá, enfim. Vou deixar aqui no box de informações a playlist da minha prótese, pra vocês acompanharem desde o começo, se tiverem interesse. E hoje, então, eu vou falar aí, com geral, de todos esses vídeos, basicamente, e mais o que tem mudado pra mim. Então, bora lá! Então, bem nesse mês de outubro mesmo, eu completo três anos de prótese. E daí eu vou falar pra vocês algumas coisas que mudaram. E vou falar agora, vou começar, né, explicando quanto eu coloquei, quanto eu paguei, enfim. Eu coloquei 245 ml em cada seio. Quando eu fui pra colocar, eu imaginava, assim, um copo, né, de 200 ml, eu pensava, meu Deus, é muito? E daí eu falei pra ele, ah, eu quero 150 só. Não tinha noção, né? E ele disse assim, não, na verdade eu vou colocar o que eu acho de acordo com o teu perfil, teu biotipo. Vou levar três modelos, ou não se era dois ou três modelos de prótese. Então, eu levou 245, 275 e uma outra que eu não lembro. E lá na hora, então, ele decidiu pôr 245, que foi o que encaixou melhor, que ele sabia que não ia dar estria, enfim. Então, eu coloquei, né, 245. Paguei cerca de 10 mil reais com tudo, isso incluindo prótese, médico, hospital, anestesista. E as fisioterapias que têm que ser feitas depois, né, as drenagens. Então, no geral, eu comprei duas mantas, porque como era outubro, era calor, eu comprei duas, duas mantas não, gente, duas, dois tops, aquele que tem que usar. Eu ainda tenho guardado, inclusive. E eu comprei dois porque tava muito quente na época, eu pensei, não, eu vou ter que intercalar, né, lavar um e deixar o outro, enfim. Então, em tudo, eu gastei 10 mil reais. Eu tive dor apenas nos dois primeiros dias. Então, no primeiro dia, depois que eu cheguei em casa, eu dormi. Assim, foi bem rápido, eu fiz de manhã e no meio-dia já tava em casa. Aí, eu dormi, tirei um sono. E quando eu acordei, tinha passado anestesia, doeu um pouco. Eu tomei apenas um comprimido de dor que ele me receitou. Não senti mais. Aí, no segundo dia, senti um pouquinho, mas não parecia tomar remédio. E no terceiro dia em diante, foi só alegria, nem parecia que eu tinha feito uma cirurgia. Foi bem estranho, assim, porque eu sou acostumada com isso, né, de não sinto muita dor. Eu sou uma pessoa bem resistente pra esse tipo de coisa. Tirando uma gripezinha. Aqui, uma gripezinha o quê? Me derruba, me deixa na cama. Mas a cirurgia foi ok. Depois, nem pareceu que eu tinha nada. Porque também é aquele sutiã que eles botam, aperta assim, horrores, sabe? Então, eu acho que por essa compressão, não dá pra sentir tanta dor. A minha cicatriz, eu fiz um resumo aqui, mas eu nem falei. A minha cicatriz hoje é praticamente imperceptível, não dá de ver nada. Eu fiz todos os cuidados que ele me falou, né, o cirurgião me falou no começo. Ele me passou uma fitinha que eu tinha que colocar todos os dias ali pra ajudar na cicatrização. Eu senti a dor na cicatriz quando chovia, eu acho. Eu senti um incômodo. E assim, até o primeiro ano, mais ou menos, eu tive sempre um incômodo ou outro. Eu sentia prótese. Pra dormir, eu sempre tive que dormir de sutiã. Me incomodava. Eu não conseguia dormir de lado nem de bruxos. Então, assim, até um ano, foi uma adaptação bem ruinzinha. Não de dor, mas de incômodo mesmo. Mas depois de um ano, foi só alegria. Agora, né, que já passou três anos, eu não sinto nenhum incômodo, nenhum mesmo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, não aparece nada de prótese aqui no meu busto. Eu não sinto a prótese. Se eu ficar tocando muito forte, se eu apertar com força, eu sinto a bordinha da prótese. Mas, no geral, não aparece nada. Eu não sinto ela no tocar normal, não aparece. Tanto que ninguém acredita que eu tenho prótese porque ele é pequenininho. E, assim, ó, eu não tinha... Eu era muito magra e eu não tinha peito. Eu só tinha glândula mamária. Que isso facilitou, inclusive, na hora de pôr a prótese. Isso foi o que o médico me passou. Porque tem meninas que não tem nem a glândula. Que é a glândula pra dentro. Então, aí, eu tenho que pôr por baixo do músculo. No meu caso, eu já tinha a glândula bem formadinha. Então, ele só colocou embaixo. Eu acho que tudo isso daí facilitou, né, pra minha recuperação. Eu não preciso mais, graças a Deus, dormir de top. Porque eu lembro que eu falava nos vídeos pra vocês que eu tinha que dormir de top. Pra sentir o conforto do peito ali, amassadinho. Porque, senão, parecer que, sei lá, que o peito ia cair, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. Minha voz tá um pouquinho rouca porque tá... Porque tá rouca. Então, assim, hoje eu não uso sutiã. Eu uso só aqueles topzinhos. Isso quando a roupa precisa. Porque quando a roupa não precisa, eu não uso. Aqueles topzinhos... É... Begezinho. Só pra tapar o biquinho do peito mesmo. Não uso sutiã com bojo. Não suporto. Nem sutiã, nem biquinho com bojo. Quando eu compro alguma roupa que tem bojo, eu já tiro. É... Eu acho que me incomoda. Isso já me incomodava antes de eu ter prótese, né? Então, eu acho que vai de cada um. E, no geral, é isso. O que mudou também foi que eu engordei 8 quilos. Depois que eu fiz essa cirurgia, eu acho que ano passado, ou 2018, não lembro. Eu engordei 8 quilos no geral. E isso faz com que a prótese pareça um pouco menor ainda. Então, hoje, se eu fosse fazer de novo a cirurgia, eu colocaria um pouquinho mais. Eu ia pedir um pouquinho mais. Porque o meu corpo mudou de estrutura. Meu quadril aumentou. Tenho mais cintura. Então, isso fez com que o silicone já soma mais um pouquinho. Ele já era pequenininho. Eu optei por pôr pequenininho. Porque eu não queria mostrar pra ninguém. Eu não queria me aparecer. Né? Que tem muita gente que pensa isso. Eu queria me sentir bem. Quando eu me olhasse no espelho, eu me senti bem. Então, por isso que eu botei pouquinho pra ser... É... Pra fechar o ornáculo, meu corpo era muito magrinha. Hoje eu continuo magra, mas eu engordei esses 8 quilos. Então, dá, sim, muita diferença se comparar antigamente com agora. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria tirar essas dúvidas. Se vocês têm alguma dúvida referente ao silicone, pode comentar. Daí eu posso trazer um próximo vídeo respondendo perguntas. Eu acho que eu fiz essa listinha. Pra falar pra vocês, porque todo mundo gostou dos vídeos do silicone. É um tema bem importante. É uma coisa que hoje em dia tá bem na mídia. Porque tem atado doença do silicone. Então, muita gente tem dúvida. Graças a Deus eu não tenho nenhum problema. Colocaria de novo mil vezes se fosse preciso. Enfim, pra quem tem muito seio que precisa fazer a mastopexia, né? Que é a diminuição pra pôr a prótese. Eu sempre digo, gente. Se tem muito excesso de peito, faz a mastopexia, mas não põe a prótese. Usa a sua própria gordura pra fazer o peito. Isso porque a prótese é um corpo estranho dentro da gente. Então, assim, tem muito mais chance de o teu corpo rejeitar, né? Assim, eu não sei a porcentagem aí, mas tem muita gente que rejeita o silicone. Então, é muito mais fácil. Se você vai diminuir, diminui ele. Enxerta a gordura. Ou não sei como é que o mágico faz ali que ele deixa o peito... Usa a tua própria gordura pra modelar o teu peito. Eu acho que isso é muito bacana. E isso é muito mais conveniente do que você tirar toda a sua gordura e, pá, colocar uma prótese ali dentro pode dar muito mais problema. Então, eu sempre indico. Se tem alguém, assim, que tem paciente seio que quer fazer a mastopexia e vem me perguntar... Tu acha que eu deveria colocar o silicone? Foi tudo tranquilo? Sim, gente. Foi tudo tranquilo. Mas não é por isso que eu indico pra todo mundo. Eu acho que se eu tivesse super excesso de peito, eu ia diminuir ele todo, mas eu não colocaria prótese. Isso porque se tu diminuir ele todo exato só a tua gordura pra modelar, tu não vai ter nenhum tipo de rejeição. Então, vai estar tudo ok. A tua própria gordura que tá ali dentro, teu peito vai ficar bonito igual se tivesse uma prótese e vai ficar natural igual. Tem um mito aí que todo mundo acha que, tipo, botou prótese e vai ficar durinho pra sempre. Não vai. Meu peito é bem molinho. Ele fica num... Ele, assim, não é caído, né? Ele tá bem no lugar. Mas, conforme passam os anos, ele vai cair como qualquer peito. Então, não se enganem que o silicone vai deixar, tipo, um super up no lugar, entendeu? Então, é por isso que eu acho que quem tem a intenção de diminuir, diminui, mas não põe a prótese. E quem não tem nada e quer, mesmo assim, passar por isso, passa. Pra mim, foi tudo bem, graças a Deus. Então, eu espero que todo mundo aí que fosse fazer desse certo, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se quiserem ver os outros vídeos que eu mostro antes e depois, tá tudo aqui no box de informações. E é isso. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.